Senhor, se for firme, virando ao fim, por nesta tarde ter feito esta surpresa, essa preparação maravilhosa de estar com todos nós também. Não via eu condições, não são do trabalho, das ocupações na vida, mas o Senhor traçou um caminho na nossa vida e de uma maneira maravilhosa nos trouxe aqui. Portanto, estou feliz, desejo transmitir a saudação de muitos lugares onde eu tenho estado, e desejo levar a vossa saudação para a minha comum congregação, Senhor, que é a graça que está, que é ali no Burgo Paulista, setor leste de São Paulo, com a santa paz de Deus. Amém! Muito graças a Deus, irmãos, pois, ouvimos aqui hoje doces relatos de obras que o Senhor faz. O nosso coração, a nossa alma está recozijando na presença do Senhor. Aprendemos muito cada vez que estamos reunidos com a mocidade, pois vemos que a força de Deus está sendo manifesta no vosso meio. E também, irmãos, eu ainda, jovem, tinha acabado de sair do exército. Crente desde que nasci, meus pais serviam a Deus, tocando na igreja, desde aos sete anos de idade, servindo o Senhor. Mas, no momento da minha vida, estava eu com 19 anos, 18 para 19 anos, uma enfermidade tocou o meu pai de uma maneira brutal, de modo que ele foi desenganado, passando por algumas cirurgias, numa dificuldade muito grande, por um câncer, tinha se estabelecido no seu estômago, em uma metástase, e tinha tomado todos os seus órgãos. Ele foi mandado para casa, para passar os seus últimos dias em casa. E eu desejo deixar aqui este relato, porque vocês vão entender. E o menino ainda, revoltado, de ver o meu pai sofrer tanto com aquela dor que lhe consumia, a morfina não fazia mais efeito, aquele que até pouco tempo atrás era meu herói, fortão, tornou-se um dependente meu, que eu tinha que pegar no colo, dar banho, trocar, aquele montinho de osso, e eu vi ele chorar, gritar na madrugada, e eu comecei a ficar revoltado. Eu dizia, não tem Deus aí. Como que pode o nome do meu pai, este homem tão sincero, tão íntegro, estar sofrendo tanto assim? Que injustiça! Por que Deus está permitindo isso? Nem vou congregar mais, nem vou tocar mais. Cada noite que eu passava, acordava, era um voto que eu fazia dizendo, não toco mais, não congrego mais. Ele não abria os olhos, não falava. Numa terça-feira, me lembro como se fosse hoje, abril de 1982, ele voltou a si, abriu os olhos e disse, Diva, cadê o Naor, Diva? Zé, você está falando, Zé? Tô, chamo o Naor aqui, tem um recado de Deus para ele hoje. Eu subi com ele naquela escada, falei, pai, você está falando, pai? Senta aqui, menino, escuta o que Deus tem para te falar. Você é jovenzinho, você está passando por esta dureza da vida, brutalmente, uma enfermidade se apodera de mim, eu choro, eu clamo, e você está todo revoltado aí. Diz que não vai mais congregar, diz que não vai mais tocar, que tem injustiça de Deus. Eu quero te anunciar, menino, você está vendo uma carne se desmanchar aqui em cima desta cama, mas a minha alma está prestes a virar glória aonde eu vou entrar. Soldadinho frouxo, como que é, pai? Soldadinho frouxo, chegou a luta, você quer desertar? Chegou a luta, você quer sumir? Chegou a luta, você não quer mais tocar? Chegou a luta, você não quer mais congregar? Troca essa farda agora, fica aqui do meu lado, escuta o que Deus tem para falar para você. Aleluia! Aonde? Se você soubesse, o jardim que me aguarda lá na glória, é indescritível, e com palavras eu não saberia jamais te descrever, jamais te dizer, como é belo aquele jardim, a minha alma vem lá. Acabei de expulsar Satanás, que falava ao meu ouvido, que eu não vou lá entrar, Deus me ama, Ele está aqui, a minha alma, Ele é preciosa, não. Falei aos céus agora, Senhor, abri o meu sofrimento, e Deus me disse, meu servo, na sexta-feira, virei buscar a tua alma, mas chamo na hora aqui, manda Ele tocar o minho para você, eu vou apaziguar a tua dor, você vai dormir de terça para quarta, de quarta para quinta, cadê o instrumento? Não sei, busca, está empoeirado, tira a poeira, arranca o estojo, monta o instrumento, vai tocar o hino que o Pai gosta, Deus falou que vai tirar a minha dor, enquanto Ele vem me buscar na sexta-feira, Alamanaia, Xalai, Alamanaia, Aleluia, o hino do meu Pai gostado era o 134, eu desejo o Senhor, só em ti descansar, Aleluia, o nome do Senhor, Alamanaia, Jesus, Aleluia, Irmãos, comecei a tocar, só engasgando, e ele gemendo, segunda estrofe começou a melhorar, na terceira estrofe, onde está escrito, seja em multas ou paz, quero sempre dizer, meu descanso, és tu, ó meu Deus, o quarto ficou pequeno, a glória de Deus nos ungiu, Aleluia, Ele abraçando, aquele montinho de osso que Ele abraçava, dizia, meu filho, Deus está me visitando, meu filho, Deus está me visitando, a linda enrolou, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo, naquele quarto, Amorzinho, um dia você estará na frente de um grande povo, conta para eles o testemunho do teu pai, diz para quem estiver ouvindo, desta graça não sai, neste caminho não se senta, a harpa não se pintura no saldeiro, com dor esteja aqui, com luta tem glória aqui, com muito não saia daqui, sem nada não te arreques daqui, Aleluia, com dor esteja aqui, com luta tem glória aqui, a tua esposa está na Vila Salete, da tua comum, não adianta ir para lá, nem para cá, ela está lá na igreja, eu não vou estar aqui mais quinta-feira, você vai entrar na igreja, você vai olhar para ela, ela vai olhar para você, vocês nunca conversaram, vocês nunca trocaram olhar, é a tua esposa, vos darei três filhos, uma das suas filhas, olha que profecia irmãos, virá uma enfermidade incurável, um câncer que abalará a medicina em São Paulo, mas eu quero te dizer, te diz o Senhor nesta tarde, estarei do lado do leito da tua dor, vou entrar na tua casa, e vou fazer milagre, me abraçou, me beijou, sinto, o toque da mãozinha do meu pai, até o dia de hoje, no meu rosto, sinto aquele último beijo, no meu rosto, sinto e ouço, falar dos anjos da boca, daquele homem, dormiu, que nem uma criança, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, na sexta-feira, como seu amigo lhe havia prometido, às 17h32, o Senhor veio, levou o irmão Zé, para o reino da sua glória, hoje aqui, nesta tarde, não tinha em mente, nem pulsava o coração, deixava esse testemunho, mas o Senhor me cobrava, a cada segundo, tem moço aqui, tem moça aqui, por isso, na comunhão, recebe bem do céu, eu começo, de preparar hoje, para uma obra, logo ali na frente, no amanhã, portanto agora, se o coração está bom, se a virtude é santa, se a comunhão, nos urge aqui, abre a tua boca, dá uma glória ao Senhor, receba agora, a virtude do Senhor, poder de Deus, para hoje, poder de Deus, para amanhã, na tua vida, e quando andar, os familiares, poder de Deus, na tua vida, e o que usar de você ruim, e o que usar de você ruim, no ano, no amor de Deus. Glória a Deus, o amor ao nome de Jesus. Entrando na igreja na quinta-feira Com isso eu falava Na boca do meu pai Não esperava Já tinha que ter esquecido Entrava com um instrumentinho Numa quinta-feira chuvosa Com os músculos Olhei lá no cantinho Ela me olhou Eu olhei pra ela Nunca conversei com essa moça O amor rompeu o meu coração E a vozinha do meu pai Me falava Ela Vai fazer trinta e quatro anos de casado A primeira filha veio A segunda filha veio Câncer na mão esquerda Desenganada no hospital Albert Einstein São Paulo parou Para estudar a mãozinha da minha filha Moça Moça Duas crianças Eu com vinte e dois Ela com dezenove Uma prova da nossa vida Ela acalentando a menina desenganada Onde a febre não baixava Eu desesperado de ver a mão da minha filha Totalmente mal formada Um câncer Um câncer na palma da mão Crescia É saber os dedos novinha Imagina você Imagina você novinha O câncer Bem que teu pai falou Bem que teu pai falou que será soldado frouxo Rasgou a fardinha E não quer mais congregar Jaca o banheiro Jaca o banheiro Toma banho Põe o panetó Peste a roupa Vai congregar Aleluia Enquanto esse testemunho é anunciado aqui em Labras Por favor creia Pois o Espírito Santo já mostrou ao meu coração Corações estão sendo transformados Vidas estão sendo regeneradas E preparando para amanhã A força de Deus te urge nesta noite Aleluia Nesta tarde Me troquei e fui a pé Entrei no culto Pouquinha irmandade Atendi ao saudoso servo de Deus Que já dorme no Senhor Querido irmão Orlando Balestra Um dos anciãos que tínhamos na Vila Salete O irmão Toninho lembra dele Era o Morreinado, o Orlando E o irmão Toninho Morreinado já foi O Orlando já foi Falava baixinho Não tinha eloquência Era repudiado por alguns Às vezes levantava Tinha carnudo Que francia a testa Torcia o nariz Esse velhinho de novo Mas o velhinho Quando abriu a boca Deus falando Deus cumprindo Deus a gente Segura aqui Neste parênteses Que faz o Senhor Neste testemunho Para mim e para você Para mim e para você Não escolha Não escolha o pregador Não escolha quem subir aqui Simplesmente creia Que subindo aqui o preto O branco O crudo O anafabeto O dente com dente Sem dente Mão lisa Ou não grossa Quando Deus falar Da glória Ele vai cumprir Na tua vida Vem paz Vem paz aqui Irmão E disseste É só um milagre Vai em paz Eu vou fazer um milagre Na tua vida Senti cravar no meu coração Cheguei em casa Ela estava embalando a criança E me perguntou logo O que foi que Deus falou Deus falou Que vai fazer um milagre Ela respondeu Amém Amém De Deus Ajoelhada Véuzinho na cabeça Embalando a neném E dizia Cumpre a tua palavra Cumpre a tua palavra Não entende Meu fiatinho Ajoelhei Do lado dela O sol nasceu E nós estávamos Clamando a misericórdia Do Senhor Aleluia Leva Era um dia para marcar O dia Que ia fazer A biopsia Na mãozinha dela Ela sentiu De levar a menina Chegando lá O médico quis desenhar Dona Silmara Por que que trouxe Essa menina hoje? Não era para trazer Ah, sabe o que é doutor? Eu fui dar um banhinho Nela de manhã E eu vi alguma coisa diferente Mãe é assim mesmo, né? Sempre vê alguma coisa diferente Mas, tá bom Dona Silmara Eu vou tirar a faixinha Tirou a faixinha Da mãozinha da bebê O tumor estava lá Ele apertava de um lado Apertava do outro Balançava a cabeça E dizia Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Para que que foi Doutor? O que que é que não pode ser? Ele falou Olha, eu me entendo Esse tumor está soltinho Como se fosse um caroço de abacate Se eu fizer um cortinho Eu arranco ele Eu não tenho mais ligação Com os nervos Com os vasos sanguíneos O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vai para casa e espera Voltei para casa Faz a mocidade Esperei quatro meses O senhor veio fazendo O seu milagre Dia após dia Hoje aqui Eu agradeço a Deus Pois enquanto De um lado da cabeceira Está a mão Granada com câncer No outro lado A chorografia Tirada depois De duas semanas Onde mostrava Os ossos normais Onde mostrava Os nervos Ligando a palma da mão Onde mostrava Os vasos sanguíneos Expulsando e ligando o sangue E eu estou aqui hoje Para dar glória a Deus Junto com Labras Pois a terra Que não era para estar viva Nos deu um netinho É o Davi Está com três anos É a coisa mais linda E eu estou dando glória Aqui com essa mocidade Creia Creia Meu Estes homens aqui Estes homens aqui Por bom Toninho Nós estamos já Numa escala descendente Quem virá aqui Quem estará aqui pregando Quem estará aqui anunciando Onde está a igreja do amanhã Onde está a igreja do amanhã Receba agora Uma grande parcela Dos homens e mulheres Que continuarão Esse trabalho lindo Na obra de Deus Creia Está aqui na tarde Deste dia E Ele está te ungindo Aleluia Quem vai na casa Do necessitado Levar uma cesta mágica Quem vai entrar na casa Onde o Espírito da miséria Intera Expulsá-lo em nome Do Senhor Jesus Está aqui Se apresenta então Mostra a tua valentia Aleluia Aqui Está aqui Está aqui Nesta tarde O Senhor Giu Nesta mocidade Aleluia Com graças a Deus E foi nos ajudando Nos abençoando E com graça Que misericórdia Creio De novo Lá atrás Aqui no começo O Senhor falava Você não veio aqui Por acaso Não veio de susto não Tu vieste aqui Porque eu peguei Na tua mão E te trouxe Aqui na tarde Deste dia Que felicidade Olhar daqui de cima E se eu pudesse Se o Senhor Me autorizasse Mas Ele não vai fazer isso Mas que está me mostrando O estado Eu ia contar Costinho Costinho Que Deus está começando Uma obra de transformação De restauração Aqui Mesmo que eu não te aponte Aqui agora O Senhor te pergunta Com os olhinhos fechados Eu posso tocar em você agora? Te transformando Te ajudando Por que irmão? Por que nós jovens Sofremos tanta tentação carnal Por que irmão? A pergunta da Fiatinha Por que? Meu querido Minha querida Enquanto estivermos Nesta Compleição física Nesta casca Chamada carne Nós vamos sofrer E é isto Que nós temos que vencer A cada dia A nossa cara Os nossos desejos As nossas ansiedades E você acha Que o Senhor não te conhece? E você acha Que Ele não sabe Das suas fragilidades? E você acha Que Ele não sabe O tanto que você está gemendo Precisando de um apoio De uma ajuda Ele te conhece Ele te formou Portanto Nesta tarde Nesta comunhão Que é santa E maravilhosa Você não entrou aqui Para sair do mesmo jeito Você não entrou aqui Para ser debochado Pelo inferno Que você vem sendo debochado Você entrou aqui Para receber as armaduras Do céu E dizer Por mal Eu sou fraco sim Eu sou necessitado sim Mas tem uma coisa Para trás de mim Satanás Quem me chamou Está dizendo para mim Para frente Eu, bom Jesus Contigo ao me gestar E só por Ti Viver e caminhar Para poder Me proteger do mal E ao final Viver na pátria Viver na pátria Viver na pátria